E agora no 45º Batalhão de Polícia Militar, Sargento Fonseca tem mais informações sobre esse crime. Boa tarde, Sargento. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, telespectadores da TVC Paracatu. A Polícia Militar registrou aí no final de semana, na noite de sábado para domingo, uma ocorrência, um duplo homicídio. Durante a realização de uma festa na zona rural, na região do Morragudo, em uma chácara, ocorreram diversos disparos de arma de fogo em uma festa que estava sendo frequentada por diversas pessoas. E nesses disparos, dois homens, um de 19 e um de 22 anos, acabaram sendo vitimados fatalmente pelos disparos. Oito pessoas que estavam nessa festa também foram atingidos, porém o estado delas não foi grave. E esses dois indivíduos aí que vieram a óbito são indivíduos aí, né, contumazes na prática delituosa. Por isso, a Polícia Militar trabalha aí, né, com as informações de que a motivação desse crime seria rixas de facções rivais aí que estavam frequentando essa festa. As investigações seguirão agora, por conta da Polícia Civil, para esclarecer e levar à prisão dos autores aí desse crime acontecido no final de semana aqui em Paracatu. Polícia Militar de Minas Gerais, 247 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando do povo mineiro. Muito obrigada, Sargento Fonseca, pelas informações e vale lembrar que esse caso agora está nas mãos da Polícia Civil e que nós continuamos acompanhando para saber o que realmente aconteceu. O Sargento já deu uma dica aí da motivação desse crime. E aí